Música Lá vem vindo o cavaleiro da serra Amontado em seu bonito cavalo Vem cortando as estradas e colinas Vem molhado doce reino em ortoalho Já cansado da viagem ele ouve Quando ao longe muito triste canta um galo Traz na mente a cicatriz de uma saudade E no corpo a canseira do trabalho Quando ele grita com a boiada Responde a pionada No suspiro o soberbo cavaleiro Ele conta ao seu amigo a sua vida Na minha serra deixei grandes companheiros De serenata e também grande na lida Posse só isso nada tinha que pensar Pouco sentia de fazer minha partida Que mais eu sinto, sinto tanto de deixar Naquela serra lá ficou minha querida Quando ele grita com a boiada Então eu mesmo Responde a pionada Seguindo o viajo, dois amigos cavaleiros Ainda diz pro companheiro, sem maldade De que vale este pingo estrateiro? De que vale neste mundo a liberdade? Sei que hoje eu passo por estas terras E amanhã eu estarei em outra cidade Se eu pudesse eu voltava lá pra serra Tenho amor, sinto dor, sinto saudade Quando ele grita com a goiada Ué, ué, ué Responde a pior nada Ué, ué, ué Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau